E aí moçada, tudo bem? Vamos desempacotar aqui um pacotinho que chegou hoje da Dio Xtreme Foram alguns... quantos dias aqui? Deixa eu verificar aqui no computador Ele foi enviado no dia 15 de fevereiro Então, mais 13 e mais 14 Então, 27 dias corridos a partir da data de envio Demorou um pouco mais? O envio demorou, se eu não me engano, 15 dias Porque tinha um dos itens, um ou dois dos itens Que não estavam em estoque Eles me avisaram por e-mail Até sugeriram eu cancelar o pedido Eu preferia aguardar Depois de 15 dias enviaram Mas normalmente em torno de 3 a 4 dias eles já estão enviando E demorou aí 17 dias corridos para chegar Então vamos dar uma olhada aqui no que nos aguarda Já abriu o pacotinho Na verdade eu já tinha aberto Então, o primeiro Na verdade são... só para informar Eu comprei... é... get-gets para o meu celular Samsung Galaxy Ace Tá? Inclusive eu não... achei que ele tivesse desligado Não, está desligado não Está ligado Então o meu Galaxy Ace eu comprei... é... Coisas para ele, né Capinha, protetor de tela, bateria, essas coisas Coisas que aqui eu ia pagar pelo menos o dobro do valor Então... e mais algumas outras coisas Vamos ver aqui Esse aqui é um acendedor de cigarro Aliás, um carregador USB Para acendedor de cigarros de carro Então está aqui em formato de Y Bem interessante É... eu vi um similar aqui na Fé do Paraguai Brasília E... R$23,00 a vista R$25,00 ali no débito R$23,00 o cara faz a vista no dinheiro Esse aqui saiu por... Exatamente R$5,00, R$10,00 Ou seja, menos da metade do preço do que eu pagaria aqui no Brasil Para variar Está aqui Bem bonitinho, pretinho e tal Eu vi um outro modelo lá Talvez até mais bonito que esse Menor, talvez era só essa parte aqui E os dois USBs paralelos Mas esse aqui cumpre muito bem a finalidade Tranquilo Está aqui a caixinha dele Né... car charger Está aí Excelente Vamos para o próximo item O que tem aqui dentro As... as proteções da tela, né Protetorzinho de tela Comprei duas Duas películas, né Está aqui Película Duas Vamos abrir uma aqui Para ver Como é que está Abri só uma Só para mostrar, né Vem uma unidade em cada pacotinho desse aqui Também Isso aqui é coisa de R$15,00 a R$20,00 Na Feira do Paraguai colocada Tudo bem Dá um pouquinho de trabalho Mas nada que seja impossível de fazer Bem tranquilo, aliás Está aqui a... A película Vem o paninho para fazer o acabamento no final Bom, essa paradinha aqui saiu por R$1,70 cada R$1,70 Coisa de... Menos de R$3,50 Cada uma R$20,00 também aqui Se eu fosse comprar É... Aqui na... No Brasil, né Uma facada, né Então vale a pena esperar, né Vamos ver o que tem mais aqui As baterias Está aqui Baterias para o Galaxy Ace Inclusive está escrito aqui Se for observar Replacement for Galaxy Ace Interessante Completamente compatível Quer dizer, ainda não coloquei Mas, no princípio Eu não devo ter problemas Vou chegar um pouco mais perto Deixa eu abrir Tem um durex forte aqui Aqui a bateria Eu acho que dá para ver melhor agora Galaxy Ace, né Replacement for Galaxy Ace Com as especificações aqui R$1,500 mAh 3,7 volts DC Então, está aí Duas baterias Cada uma foi R$5 Dólares Pagaria em torno de R$30 Em cada uma Paguei É... O equivalente a R$20 Nas duas Então, mais do que o dobro Três vezes, né O preço das baterias Então, está aqui Beleza Veio num plástico Dentro do já Do plástico bolha A capinha Para o celular Aquela capinha de PVC, né Para proteger o corpo do celular mesmo Está aqui Capinha Totalmente flexível, né De PVC Emborrachada Para proteger mesmo, né Se cair Menos Menos dano Digamos assim, né Tá aí Vamos colocar no No celular Para ver se cabe direitinho Para ver se não tem problema Tá aí Coube certinho Tá aí o celular Com a capinha Não gostei muito dessa parte É... opaca Mas, de qualquer forma Uma capinha nova aí Já que o celular Está fazendo um ano de Aniversário Aniversário de um ano Já ganha Mais uma capinha Para proteger Uma capinha nova O bichinho aqui Vamos ver mais O que que temos Olha lá dentro O capinho USB Esse capinho aqui Eu comprei para usar No carregador veicular Já que ele vem Só com um cabinho USB Tá aqui o cabo Esse cabo ele tem 90 centímetros De comprimento O original ele É bem menor Se não me engano Tem 40 centímetros Ou 45 Tá aqui o lado USB do bicho É tradicional E aqui O conector Específico Do Samsung Galaxy Tá aqui Vamos colocar Para verificar se está Beleza Tudo bem Vamos colocar aqui no USB Já para ver se Vai Está tudo certo Fazer o teste Já do Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui É Será que algum contato Não apareceu É Não está aparecendo Será que o cabo Que está detonado Ou talvez eu não encaixei bem O princípio está bem encaixado Vou colocar aqui na porta USB É Vou ter que reclamar Bom Vou verificar isso aqui Bom Vamos ver o que tem mais Que chato O negócio do cabelo USB Ah sim Esse aqui É uma lanterninha Que eu aproveitei o pedido Achei baratinho Essa lanterninha foi 3,50 dólares Equivalente a 7 reais E Aqui em torno de 20 23 25 reais Compra uma dessa aqui Na feirinha As vezes acha mais barato Se pagar a vista Talvez por 15 reais Você acha Mas Mesmo assim Ainda é o dobro O acendedorzinho Dela está aqui Não está acendendo Porque obviamente Está sem bateria Vamos abrir aqui Está sem a A pilhazinha Olha lá Ok Fiquei chateado aqui Com o cabo USB Vou fazer um teste Para verificar Se está tudo ok Vamos colocar aqui Ver se está devidamente Conectado Ao que me consta Está conectado E Realmente Não deu sinal Então O cabo USB Parece Que Não está legal Isso aí É ruim Mas de qualquer forma Né Esse tipo de coisa acontece Né Vamos ver aqui É Não está dando sinal Mesmo não De carga Veja que não deu sinal Probleminha aí Mas então é isso Um grande abraço a todos E até a próxima Não está dando sinal Não está dando sinal